Alteiros Esporte apresentando agora os melhores momentos de cruzeiro e confiança. Não precisa não, mas vocês insistem. Leopoldo Esqueira, esse primeiro lance aí, olha só, já estava dado o recado do que seria o primeiro gol. E aí do outro lado, aquela confusão de novo dentro da área, o cruzeiro não se acertava. E olha só, não vou colocar na conta do Jato esse gol não. Não vou não. Os mais experientes tinham visto como é que tinha sido o primeiro escanteio. Então poderia já ter arquitetado uma forma de não ter sofrido esse gol da forma que foi. Falhou todo mundo ali ou foi só? Falhou porque não ficou esperando pelo outro, não existe isso. Ou é que se supiu muito, Dada? Não, ficou esperando pelo outro na dúvida para o réu. E aí em seguida o que aconteceu? Um caminhão de gols perdidos. Primeiro o Regis manda a bola na rede pelo lado de fora, depois o Ayrton tem esse lance aí. E aí, meu amigo, o confiança descobriu qual que era o caminho, Leopoldo Esqueira, amigos da bancada. Era o lado esquerdo da defesa do cruzeiro com o Patrick Bray, que não deveria nem ser relacionado mais para os jogos. Se não tiver um menino na base, como o Toledo disse, melhor que o Patrick Bray, meu amigo, pode fechar a base. Não tem sentido esse cara continuar jogando no time do cruzeiro porque só faz raiva. E o argumento do Filipão no início não vale que é o Matheus Perú. É, eu disse que ele hoje o Patrick Bray aqui deve ser que o Filipão escalar no clássico. Se quiser pode ir. Agora só, esse pênalti, voltando só rápido no pênalti ali, que foi marcado, bem marcado, não há que contestar, atrapalha a trajetória da bola, o braço está aberto, expande o corpo, então não tem jeito. Então pênalti bem marcado, se fosse um cruzeiro, eu cobraria. Eu quero o Patrick Bray contra o América, ele é um cara fundamental para nós. Deus me livre, vamos de Matheus Pereira, senão não tem jeito não. E aí, olha só, caminhão de gols. E aí nessa hora a gente estava falando assim, essa bola não entra mais. Foi com o Pótica, foi com o Ayrton, foi com todo mundo e a bola não entrava de jeito nenhum. E o Cruzeiro muito desorganizado, né? É a primeira vez que eu vejo o time do Cruzeiro com o Filipão muito desorganizado e sem poder de reação. Porque não adianta sair lá na frente e não colocar essa bola para dentro que você não resolve, né? Mas repito, aquele primeiro gol eu vou colocar na conta da linha de defesa do Cruzeiro mais experiente, porque já tinha passado o recado. O recado, desculpa. O recado de como seria aquele gol aí. E aí o gol do Cáceres, né? Para mim, um dos melhores desse momento que o Cruzeiro passa, né? Uma grata surpresa essa contratação, porque é um jogador que quando entra e quando joga, a gente não sofre ali naquele lado direito e apareceu muito bem aí para poder marcar esse gol. E aí me deu um pouquinho de esperança, Leopoldo Esqueira. Porque aí o Cruzeiro, falei, pô, dois a um, os caras vão para cima, pelo menos o empate, que era um péssimo resultado. Mas pelo contrário, o Confiança continuou indo para cima do Cruzeiro, tentando o gol, dando muito trabalho para o Fábio. Aí, ó, dois chutes muito perigosos, uma cobrança de falta. E toda hora que a bola ia no ataque do Cruzeiro, era isso aí, ó. Então, inclusive, goleiro machucado, o goleiro do Confiança machucado e o time do Cruzeiro não chutava gol. Enquanto isso, o Confiança vinha aqui toda hora e atrapalhava demais o time do Cruzeiro. Agora, o que mais prejudica o time do Cruzeiro? Prejudica o seguinte, o Juventude ganhou do Náutico, deu uma afastada e o Vitória ganhou do CRB, passando a gente na tabela de classificação. Ou seja, o Cruzeiro não faz a sua própria parte, principalmente porque na próxima rodada, Chapecoense, se não me engano, enfrenta o Sampaio Correia. Depois eu vou conferir. Enfrenta o Sampaio Correia e o Juventude enfrenta o Cuiabá. Chapecoense e Cuiabá é uma rodada que o empate seria bom. E o Juventude enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, que está lá embaixo. Ou seja, o Cruzeiro depende apenas dele mesmo, tem que correr atrás para poder garantir esses pontos aí o quanto antes para sair dessa situação, Leopoldo Siqueira. Pois é, está aí a classificação.